Black total, listras, branco total e couro. Tendências pra adotar já! E aí, já conhece o M-Style? Esse é o programa do Melissa Channel, que duas vezes por semana divide dicas de moda e trends fresquinhas com você. Eu aposto que você também tem um pretinho básico, tipo o Coringa em casa, certo? Mas olha, esses pretinhos aqui não são tão básicos assim. O look total black virou moda faz um tempão. Surgiu pegando carona no sucesso da gata linda ícone Audrey Hepburn. Ai, olha só essa calça de crepe com elástico na cintura. Modelagem tipo sportswear, chique e despojada ao mesmo tempo. Dá uma viradinha aí pra mostrar melhor a blusa. Isso! Olha as costas, que máximo esses recortes, hein? Já sei, já sei, você vai dizer, ô diquinha bem óbvia P&B, né? Tá certo. Mas é sempre bom lembrar que o preto e branco, além de chiquérrimos, estão sempre em alta. Tipo essa Melissa bicolor de salto alto. Linda! Coloca essa saia aí pra gente ver. Esse look combina duas tendências incríveis. A primeira é a navy, que a gente já falou em outro programa. Não viu ainda? Então clica aqui e vai lá conferir. Não, 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 na verdade não, calma. Deixa eu falar sobre a segunda tendência desse look. Listras. Já faz umas boas temporadas de moda que elas aparecem direto. Além de estar dentro de duas super trends, o mais legal desse look são os detalhes que fazem a diferença mesmo. Essa saia, por exemplo, arrumadinha, evazeia, abaixo do joelho, dá aquele toque lady ultra feminino. Esse look fica tudo com a Melissa bike. Salto alto é puro glamour, Mon Amour. Ih, agora deu branco. O branco total, assim como o preto, é tendência forte. Aposta sem medo. Até porque esse tipo de produção já caiu nas graças das celebridades e das blogueiras antenadas. Adoro as variações de nome que o mundo da moda dá pras cores. Se branco não te gusta, vá de off-white, meu bem. E sabia que os maxi brincos são os substitutos dos maxi colares nesse verão? A novidade é que os materiais estão bem mais levinhos. Short larguinho e blusa estruturada igual a look sport chic. Adoro! O cor é parceiro da moda. Não importa a estação, ele tá sempre lá. A dica é ter uma boa jaquetinha pros dias mais frescos. Amiga, olha só, a novidade aqui é como usar. Coat as a cape. Fala em inglês mesmo que aí fica mais chique. Isso quer dizer jaqueta sobre os ombros. Jaqueta curta e preta é coringa. Tem que ter, gata. Acessórios em tons de turquesa são o must have da estação. Esse então, mega estiloso. Então, é isso aí. Aguardem o próximo vídeo. Mas antes, deem uma curtidinha aí. Comentem, compartilhem com as amigas, postem no Face, no Insta. Ah, e se você tem uma dúvida de style, pergunta aqui embaixo nos comentários. A gente te responde, ok? E se alguém ainda não se inscreveu no canal, faz agora. Se inscreve, vai! Beijo pra vocês! A Melissa Byte lindona assim com esse saltão mara e essa mistura de cores é a cara do verão. Sensual, charmosa e confortável. Esse modelo bicolor foi inspirado numa trend que tem muita história pra contar. Os primeiros sapatos bicolores eram masculinos e surgiram lá nos anos 30 em modelos esportivos. Depois, nos anos 50, viraram o hit da cultura rockabilly. Até aqui, Madame Chanel também fez o modelo na versão feminina. E disse a clássica frase, com quatro pares de sapato bicolores poderia cruzar o mundo. Eu também, adorei! Eu também, adorei! E Schuld têm a passar. Eu também, adorei!